Esse é o Cuscuz Paulista que já sai pronto da Cuscuzeira, super recheado e delicioso. Tenho aqui 3 xícaras de chá de flocão de milho e nós vamos acrescentar um pouquinho de sal a gosto. Pra esse nosso Cuscuz, vamos acrescentar uma xícara e meia de chá de água, pra ele ficar bem hidratadinho. Vamos misturar bem e vamos deixar esse Cuscuz hidratando por mais ou menos 10 minutinhos. Enquanto o nosso Cuscuz hidrata, eu vou acrescentar uma colher de sopa de margarina ou manteiga. Vamos esperar essa margarina derreter. Nós vamos acrescentar uma calabresa inteira picadinha. Vamos deixar essa calabresa fritar aqui um pouquinho. A nossa calabresa já tá fritinha, pessoal. Agora vamos acrescentar 3 ovos. Pra fritar junto com esses ovos, nós vamos acrescentar uma cebola picadinha. E 3 dentinhos de alho. Misturar aqui tudo e fritar bem esses nossos ovinhos e a cebola. Nosso ovo fritadinho. Olha, pessoal, como ficou aqui, ó, os ovos, a calabresa. Nós vamos acrescentar um tomate picadinho. E cebolinha, salsinha, o famoso cheiro verde. Vamos mexer aqui, ó, muito bem. Tomate, ele já vai dando uma fritadinha, né, ó. Estamos com o nosso recheio pronto, o nosso Cuscuz hidratado. E agora temos duas opções. Ou a gente forra a cuscuzera embaixo com o cuscuz. Põe o recheio e vamos fechar com o cuscuz. Ou a gente mistura tudo e faz um cuscuz já tudo misturadinho. O que você acha, Guel? A gente faz recheado ou a gente faz misturado? Rapaz, eu como de qualquer jeito. O que você fazer aí, vai no misturado. É porque os tradicionais normalmente são recheados, né, com recheio no meio. Como a gente é diferente, a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar tudo pra cá, ó. Vamos misturar porque vai ficar cuscuz com recheio. E aqui, pessoal, na nossa cuscuzera ela já tá com água, né, até a metade aqui, até essa parte da cuscuzera de baixo. Nós vamos jogar aqui, ó, o nosso cuscuz. Agora vamos fechar a nossa cuscuzera e deixar ela aqui por mais ou menos 10 minutinhos ou até que você sinta aquele cheirinho de cuscuz assado. Ele fica bem consistentezinho, pessoal, bem juntinho, né, bem coladinho. Já mostro pra vocês qual é o ponto certo no momento de desligar o fogo. Olha só, pessoal, o nosso cuscuz tá quase pronto. Aqui, com o vapor, nós vamos jogar um pouquinho de queijo ralado, que com o próprio vaporzinho dele, o queijo já derrete. Vou fechar aqui a nossa cuscuzera e deixar ele mais ou menos 1 a 2 minutinhos, que com o próprio vapor esse queijo vai derreter. Olha só essa belezura, pessoal. O cuscuz tá bem cozidinho. Vou tirar um pedacinho aqui, ó. Igual a minha mãe faz. Minha mãe corta assim, ó. Ó. Olha isso. Não esperou nem terminar, gente. Aqui, ó. Ó. Mal coloquei. A pessoa tá com o gato na mão, me dá lá que recusou. E aí? Hum, eu amo. Tá ficando tamanho. Aqui, ó. Eu já vim de dedão aqui, ó. Tá ficando tamanho. Pega o futebol. O queijo, o furo, tá quentinho. E aí? Hum, delícia. O cheiro disso, gente, vocês não tem noção do quanto. E o sabor? Tá bom? Será que eles estão sentindo o sabor? Não. Ó, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque senão eu vou ficar sem cuscuz. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Vamos, deu aqui, ó. Pega a cuscuzinha aqui. O rapaz vai pegar só pra mim. Dá pra mim. OAT? O né? Oixonar? OAT? OAT?